Vamos conversar agora com o pessoal de um projeto cultural, que já é um projeto de vida, ou seja, viajar divulgando e fazendo cultura, o Neo e a Grazi, que tem o projeto Família Bordo, agora a gente tá com a família no ar, na realidade, tá mais do que a bordo, né? E o Dmitry tá bagunçando o cenário, mas deixa ele... Bom, enquanto isso a gente vai falando sobre como é que funciona o Família Bordo, como é que tem funcionado, né? A primeira edição, a primeira vez que você sai a viajar pelo país, né? Isso. Agora estamos fazendo a segunda edição em 2014, a gente sempre conta com a solidariedade das pessoas, nós não temos patrocínio, né? A gente entra em contato com secretarias municipais, prefeituras e pessoas, agentes culturais, né? Pra ver se podem receber a gente ou não. E aí, parte assim. E como é que funciona essa caravana de vocês? Tipo, tem o livro do Neo, tem a parte musical também, com o disco da Auditiva aqui, que o Neo também participou, bota o disco aqui também pra gente dar uma olhada. Mas como é que você conheceu essas ações que vocês acabam... Tu acaba divulgando também algumas ações que já existem nos locais onde tu passa, né? Como é que é, Graça? Exatamente, Domílio, a gente costuma dizer um livro de literatura, né? Composto de literatura, música, poesia, através da caixinha dos poemas. E audiovisual também, com vídeo e poemas. E a gente divulga não só o trabalho do Nil, como tu falou, a gente leva também na caixinha vários autores do Brasil. Na música também, a gente apresenta músicas de outros compositores. E o varal das artes que a gente monta também, tem poemas de vários autores, que a intenção é difundir, né? De divulgar mesmo a cultura independente que está sendo produzida aí, que não está na grande mídia, e que tem muita coisa boa sendo produzida, né? E a ideia aí, onde vocês passam, mostrar o que está sendo produzido nessas cidades? E como é que tem sido, nessas duas edições, a receptividade da galera? Como é que a galera tem participado? Como é que tem funcionado a coisa toda? Olha, é maravilhoso, assim. Quando dizem pra gente que, ah, não tem público pra isso... Não, tem. Tem, é porque a gente tem que ir até o público, né? E a recepção é ótima, tanto de alunos em escola. Fizemos muitas escolas dessa vez. Fizemos praça pública também, auditórios. Mas em escola, especialmente, a recepção é ótima, porque eles ficam assim, olha, isso existe, que barato. Então a gente tem esse papel, assim, de divulgação, realmente. E o resultado é muito satisfatório. Muito bom. Bom, vocês estão vindo agora do centro do país, de volta ao Rio Grande do Sul, para terminar essa excursão em mais algumas cidades aqui no Rio Grande do Sul, né, Eo? Isso, isso. Dessa vez a gente fez o inverso, a gente veio descendo do Rio até aqui, o Rio Grande do Sul, né, que da outra vez a gente subiu, e agora o Jimmy tá se divertindo ali. E daí a gente ainda vai fazer, como a gente participa de eventos, que nem tu falou, amanhã a gente vai estar fazendo a feira do livro de canoas, e a gente vai pros campos de cima da serra também, semana que vem, pra estar encerrando a torne lá. Vou pegar o Dmitry aqui, presta aqui o microfone. Ô, Dmitry, vem cá, me diz o seguinte, cara. Você tava vendo os gurus tocando bateria ali. Eu sei que tu curte bateria. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem, D. Vem. O que que tu tá achando ali da gurus tocando ali? Acho bacana? Tu não fala? Enquanto tu vai nos shows, tu vê o pessoal tocando, tu não curte? Cabulou, cabulou, cabulou. Ele normalmente faz uma bagunça quando a gente tá se apresentando assim em escola e tudo, as crianças se divertem com ele, porque ele faz um monte de bagunça, aparece, fala no meio da leitura, faz uma festa. E agora o projeto de vocês tá internacionalizando. Vocês tão indo e partindo pra Portugal, é isso? Isso. Eu assinei um contrato com a editora de Portugal de três anos e a gente tá indo pra lá. Minha mãe tá morando lá um ano e a gente vai fazer o que a gente faz aqui lá agora, na Europa, né? Só que, em vez de num país só, a gente vai tentar, em vários países, fazer essas ações que a gente faz aqui. Bom, essa possibilidade aí, a gente imagina o território que o Brasil tem, que vocês já circularam em quilômetros, vocês fazem a Europa toda. Quantas cidades vocês já passaram de um projeto como um todo? Você tem uma dimensão disso? São quase cem. Totalizando, quase cem. Na primeira edição foram cinquenta cidades em cem dias. Nessa edição agora a gente tá fazendo vinte e cinco, vinte e seis cidades, mas a gente, ano passado, também fez muitas cidades, assim, não direto na estrada, mas a gente ia e voltava por causa do lançamento do livro. Bom Jesus, é, 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 isso, Canoas é amanhã, na verdade, sextas, cinco da tarde, a gente vai tá lançando lá, vai fazer a leitura encenada na feira do livro de Canoas, e depois é Bom Jesus, Cambará do Sul e São José dos Ausentes. E aí, no dia quinze, daqui a dez dias, a gente já tá embarcando pra Portugal. Que maravilha, parabéns pra vocês, boa viagem pra vocês, pra cargurizada curta. A Laila participa também, é, recitando, ela pode recitar aqui rapidinho? Rapidinho, rapidinho, então. Pra gente, ó. Quando a vida estiver completa, ainda faltará o poema para salvá-la. César Roberto Brixner. Massa, ela já tá inserida nas artes, na função toda da família, vai ser o próximo vínculo. Com certeza. Bom, já tá vinculada já com as artes. Falando em som, falando em arte, falando muitas coisas, parabéns pra vocês pelo projeto e boa sorte pelas andanças pelo mundo. A gente segue curtindo mais um pouco de Pleaser, daqui a pouco eu vou conversar com eles. Né? Tchau. 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 Vai ser domingo às quatro horas. Galera da ARA conhece bem já como funciona o evento ali. Cara, e vocês começaram, pelo que eu vi no release de vocês, tocando alguns covers, fazendo muito essa parada das influências de vocês do Hard Rock. Mas, cara, a parada de fazer as músicas de vocês, cara, sentem muito mais felizes fazendo som de vocês. Com certeza. Muito legal tocar, ter o resultado, assim, a composição. A gente não parece com nenhuma das nossas influências. A gente foi comprando, assim, ganhando a trau foi muito legal, assim, o processo. Cara, e entre essas bandas que vocês tocavam aí, que vocês tocavam e ainda tocam, o Ultimate Mane Show... ...fazendo algumas dessas referências ainda, cara? Sim, sim, a gente toca Judas Priest, Death Leopard, Motley Crue, também... ...Poison. É, sempre um som nessa linha, assim. Cara, vocês se admitem como uma banda, dos caras que são poser, cara, ainda vale dizer que... Existe esse rótulo de poser aí, né? Eu acho que não existe mais isso... ...poser, né? Quem tá no mainstream, assim... As maiores bandas usam um visual muito mais exagerado que nós, é. E tem o poser, tem o glam, tem umas paradas desse tipo, e tudo visualmente também ajuda na composição de vocês, ou... Tipo, a ideia de vocês é misturar só ser uma banda de rock, ou qual é uma parada nesse sentido aí? É, uma banda de rock. Assim, bem direto, assim. Rock, só rock, não glam, ou... Hair metal, como alguns dizem, assim, só rock. Hair metal é ótimo. Só rock, assim. Rob, pega o microfone pra lá. É que essa definição, ela é muito aqui, né? Lá fora é rock, né? Rock, hard rock aqui no Brasil, que tem todas essas 350 mil divisões, mano. Por isso que a gente quer ser só uma banda de rock, indiferente do roto, mano. Pô, e legal também, vocês têm dois clipes também, é legal a galera que assistiu o som aqui, buscar... A gente passa algum clipe da galera também, hein? Dois clipes já lançados. Valeu pela presença de vocês, hein? A gente que agradece, né? Digam lá, digam lá. Nós que agradecemos, hein? Pô, não, tá aí, o radar tá aí pra isso, rapaz. E, por favor, o texto pra que eu encerre o programa aí, eu tenho que chamar um clipe, não é verdade? Muito bem! Tá ali, apareceu ali, ó. Hoje começa o projeto Trem Imperial com Vida. Uma vez por mês, a banda, ou seja, o trio, convida músicos e bandas pra um... Com o objetivo de integrar... ...autoral. A... ...vão acontecer lá no Clube Silêncio, na Cidade Baixa, às 22h. Na edição de junho, que é a edição de amanhã, quem participa... Que é a edição de hoje, na realidade, é o músico Yanto Leitano e também a banda Suco Elétrico. A gente encerra o radar de hoje com o clipe GINA, da Suco Elétrico. E amanhã tem mais radar ao vivo com música, um monte de coisa bacana aí. Roda!